Fala galera, o meu nome é Israel, o Cruel, eu sou o chefeiro aloprado, bruto, violento e sistemático e hoje eu estou aqui no Festival do Pasto, no Sapucaias, e eu vou mostrar pra você como se pega pipa voada inscreva-se no canal e ativa o sino das notificações e te prepara para fortes emoções Chefeiro aloprado, bruto, violento, sistemático, vato galera Cheguei aqui, o aniversariante, vai pôr no alto um rosinha olha como é que está top o Festival do Sapucaia, olha os meninos que estão aí na área olha o tanto de papagaia que tem, o ventão para baixo, olha a festa dos papagaia isso aqui é Sapucaias em contagem galera, você quiser vir nesse festival, tem bastante espaço é um espaço grande, enorme, você pode vir com seu carro, parar aqui na tranquilidade e agora vamos passar aqui para o Denim, Dener Pipas, vamos ver quantos que ele vai cortar aqui agora, o dele é aquele rosinha ali olha lá galera, o Azulzinho está aí por cima do dele olha, o Azulzinho vai descer, hein? desceu não desceu não, está com medo agora! picotou o Denim no dedo, olha lá Azulzinho perversa olha lá quem é lá, olha é nóis aí Denim, dá um agradecimento aí para a galera que compareceu cola no Festival do Sapucaia, aqui é todo mundo família, beleza? olha aí para você ver olha aí galera, olha o tanto que tem tem o nosso espaço para o galera top demais todo mundo à vontade, beleza? e proibido a Indonésia, hein? agora a Chepeira Loprado vai colocar a câmera na cabeça e vamos pegar uns três aí, a mil vai! e vem o Pretinho, hein? Chepeira Loprado está no lã, está eu e esse menino aqui, como é que você chama? Hã? Christopher Christopher então vai o Christopher então vai o Christopher será bom Chepeira Loprado? peguei na rabiola aí galera pretinho ele veio vermelhinho galera ah, parou? não, mas vem dois um rosa ó e vem um rosa vou pegar isso aqui, ó nesse descampado aí olha o branquinho calabou, Chepeira Loprado! bruto, violento sistemático vendo um baratão agora um baratoso vai vai cai cai mas levantei e vem um baratão cai mas levantei a ela aí a ela aí a ela aí a ela tá na mão chepeira pegando a linha chepeira Loprado 2 e vem um azul e vem um azul e vem um azul a linha dele na sua mão pegou baratão do Brasil na mão de Chepeira Loprado e eu e eu chepeira nossa tá eu e meu amigo aqui moço do céu aí sim, como é que você chama? Rafael Rafael e o seu nome é como? João Pedro Rafael João Pedro e chepeira Loprado na chepe insana vamos ver qual que tá vindo embora agora pronto, vamo do Chaves vamo do Chaves vamo do Chaves e vem tá na mão chepeira Loprado escubidubidu escubidubidu peguei galera do escubi escubidu tá chepeira veio um pretão olha lá pretão vindo embora baratoso preto baratoso preto baratão preto cheguei tá na mão tá na mão fi aí vem outro tô vendo tô vendo na mão tá na mão chepeira Loprado ó catou vou cortar cortei ah não me cortaram galera me cortaram cortaram meu soltou um baratão ó baratão vem na minha mão ó na mão de chepeira Loprado tá na mão chepeira Loprado bruto bruto violento sistemático aquele menino do Flamengo tava no lance mas não deu tô vendo aqui um cai ó outro churecão outro churecão a linha dele pegou não tá bom peguei primeiro chepeira Loprado bruto violento sistemático galera nossa meu pé como é que ficou e aí meu amigo tá bom parceiro vamos bater uma foto com o parceiro leva esse papagaio pro ser de presente chepeira Loprado naquele naipão ó valeu hein aí sim aí sim vai aparecer lá no canal do chepeira Loprado e aí os meninos tá bom ou não é nóis ó que top esse aqui galera faz catira escolhe um aqui pode escolher mesmo pode qualquer um que você quiser pegar esse aqui ó pode é nóis o ventão chegou agora ficou bom hein galera aí ventão ventão chegou agora ficou bom hein tá bom meu amigão aí sim hein nossa é toque pega esse da mini pra você pega um aí pega um aí pra você tá bom Rafinha não nossa que tanto vamos ver se a gente pega mais um ai passou lá pra árvore passou lá pra árvore aqui ó e vem o baratão rosa e vem o baratão rosa e vem o baratão rosa baratão aí galera ó ó passou nós vem o baratão é agora na mão do chepeira Loprado ó tá na mão o chepeira Loprado galera bruto violeto sistemático galera um salve pra galera de São Paulo que acompanha o chepeira Loprado tamo junto ó o tanto que tem ó que doido hein pegou pegou nenhum ainda não pega dois aqui cara pega dois pega esse pretinho pega esse esse verde e esse rosão aqui você é o cara tamo junto é nóis agora vou pegar outro aqui ó caiu aqui ó chepeira Loprado pegou o fantasma ninguém viu caindo ninguém viu caindo ninguém viu leva esse fantasma que você vem correndo foi deixa eu ver moço do céu aí o amigo meu galera aí sim Léo tá todo mundo aí é nóis tô no lance tô no lance tô no lance pega o chepeira Loprado pega o dinheiro aí você arrebentou a linha ainda derrubou o menino ainda derrubou o menino como é que você chama? Davi pega um papagaio aqui me desculpa pelo Léo ultrapalhado viu leva dois ah você achou o pretão aí né leva isso tudo aqui pra você ó já que você manchucou na queda você vai ganhar uns papagaio e tudo do chepeira Loprado leva tudo me dá meu amarelo meu filho caiu primeiro na linha vai soltar vai soltar Léo vai soltar o pretão ó não fala nada soltou 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 na mão do chepeira Loprado telefonando manda um abraço pro chepeira Loprado um abraço chepeira que topo aí galera nem sempre chepeira Loprado pega agora ele perdeu pra um cara falando no telefone mas é meu amigo Léo tá em casa tamo junto vamos pegar mais vamos pegar mais malvadão caiu na árvore amarelão agora amarelão e vem eu em cima do cupim tarau em cima do cupim peguei olha lá meu amigo tá pegando macaca aí? chepeira Loprado tá vindo embora ai galera tava na mão do chepeiro tirou das mãos do chepeiro ó cai na... vai 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 um tombo bonito desse da hora que eu fui pegar escorreguei na braquiara galera ai famoso escorreguei na braquiara ai galera a culpa foi dessas linhas ó tá vendo? o chepeiro Loprado não me engano não me engano não me engano chepeiro Loprado escorregou na braquiara na hora H na hora H olha ó galera que top hein! que ficou o festival que top que ficou o festival ó a tosada aqui ó cortou Azulzinho Azulzinho, e vem. Azulzinho, tá eu e o manão, mas ele tá soltando. Tá na boca. Soltando. Soltando deu. Já tô no rastro de outro. Cortou. Cortou. Cortou e vem. Ó. E vem. Ó. Tá na boca o chepeiro aloprado. Bruto. Bruto. E aí? O que você tá achando do desempenho de chepeiro aloprado? Cair na baquiara. Um tombinho, outro aqui, mas vai, né? Esse que é seu? Esse é meu menino. Ô, Fizinho. Ô, Fizinho. Fizinho. Toma aqui todos os papagaios do chepeiro aloprado, ó, pra você. Você gosta de chepeiro? Você é o cara. Tamo junto. Manda um salve aí pro canal do chepeiro aloprado. Manda um joia, viu? Faz um joia pra câmera. Aí, menino. Fala, beleza? Toca aí, meninão. É isso aí, galera. Do Chapolin. De onde que eu vou no Chapolin? Os meninos gostam de Chapolin Colorado? Os meninos gostam de Chapolin? Chapolin. Aham, aham, aham. Peradão! Chepeiro aloprado! Do Chapolin Colorado! Do Chapolin! Galera! Não contavam com minha astúcia! Hehehehe! Peguei, galera. Do Chapolin Colorado. Oh, galera. Papagaio demais, galera. Olha o tanto. Olha o tanto. Festival dos Sapucayas. É o melhor que tá tendo. Em contagem, é o melhor. E é todo sábado. Todo sábado e todo domingo. Na parte da tarde. O Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado. Ó, e vem. E vem. Aparou. Aparou. Chapolin Colorado. Chapolin Colorado. Chapolin Colorado. Chapolin Colorado. Aqui está o seu papagaio que eu vim trazer pra você de longe, menino. Valeu. Tamo junto. Ele tá gravando, Davi. Davizinho saltou da lega, galera. Hehehehe! Larcou toda a lega. Levou o do Chapolin. E aí, galera. Vou ficando por aqui com os meus amigos, ó. Chepeiro aloprado vai encerrar por aqui hoje. Eu vou continuar chepando porque tem muito papagaio, ó. Aí eu vou ficar brincando aqui com as criancinhas, batendo foto. Mas deixa o laicão aí pra fortalecer o chepeirão aloprado. Valeu! Em breve vem aí novas emoções. Chepeiro aloprado! Inscreva-se também aí no meu Instagram. Segue eu lá, chepeiro aloprado no Instagram. Valeu! Tamo junto, vapo!